Dois policiais civis de Ribeirão foram presos hoje por extorsão. O repórter Rafael Guiar traz mais informações. A operação deflagrada hoje pela manhã foi realizada pela Polícia Civil e pelo GAECO. Os dois policiais civis que atuavam em Ribeirão Preto foram presos em casa no Jardim Paulista. Uma investigação apontou a ligação deles a um caso de extorsão a um comerciante que era investigado por tráfico de drogas. A vítima, através da sua advogada, fez uma representação formal ao Ministério Público, dizendo que havia sido extorquida, procurada por dois policiais civis, que dela exigiram uma quantia de 100 mil reais para não envolvê-la em uma investigação de drogas, de tráfico de drogas. A vítima chegou a pagar quase 80 mil reais. A corrigidoria conseguiu recuperar parte do dinheiro. Diante de todas essas informações, o Ministério Público solicitou a prisão dos investigados. Também foram cumpridos cinco mandados de busca. Outras duas pessoas foram ouvidas coercitivamente, entre elas, um delegado de polícia. Já que havia notícia de envolvimento de mais dois policiais no crime, sendo que não existem ainda provas de que esses outros dois policiais tenham efetivamente participado do crime de extorsão. Os dois investigadores já seguiram para um presídio da Polícia Civil em São Paulo. A corrigidoria pretende prorrogar o prazo da prisão temporária e depois pedir a prisão preventiva dos investigados. Não só vai pedir o afastamento desses policiais das suas funções, a retirada de suas armas, de seu distintivo funcional, mas também vai representar pela instauração de um processo administrativo disciplinar. E uma vez comprovada a responsabilidade desses policiais, eles sofrerão a pena máxima de demissão a bem do serviço público. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.